Transcrição e Legendas Pedro Negri De 15 da noite, bola rolando a 7 e 15, duelo entre Internacional e Melgar do Peru É a chance de bola, daqui a pouquinho eu quero ouvir o Raim Monteiro, lançamento na frente, Felipe Alves sai bem Camisa do São Paulo, dos jogadores relacionados para hoje, só não tem mais jogos do que o Reinaldo, que chegou ao jogo Na lateral esquerda do Tricolor, lançamento na frente, mais forte para o Lima, sai bem do gol, o goleiro Felipe Alves Lançamento na frente, aguarda o goleiro Felipe Alves Mantém-se na liderança nesse confronto de 180 minutos Lançamento do Richardson, bola muito mais para o goleiro Felipe Alves Quase que... Lima gira bonito, Lima bate, Felipe Alves numa grande... Aí daqui a pouquinho um jogador de velocidade e um centroavante, as mudanças do técnico Marquinhos Santos Vitor Luiz, cruzamento para o Vina, desviou com o pé direito Assim autorizados os jogadores do Ceará, Castilho ou Vitor Luiz, Castilho na bola, bate nas mãos do goleiro Felipe Alves Castilho autorizado, respira fundo, Guilherme Castilho na bola Começa bem... O São Paulo tem toda essa tradição sul-americana, tem um elenco muito mais caro, tem jogadores com folha salarial muito maior Música